A bola para a área do Boa Esporte, levantamento aberto, subiu, Rodolfo não achou nada, bola volta, olha a batida para o gol, gol! É do Santa Cruz, o Santa empata em Varginha, cobrança no escanteio, o goleirão Fabrício saiu, não achou nada, ficou reclamando uma falta e na sobra a batida.